Meu nome é Selma Dias, eu sou publicitária, eu tenho uma agência de publicidade e eu sou uma pessoa que estou sempre em busca. E a minha vontade é melhorar como pessoa, como ser humana a cada dia. E fazer o curso de física quântica para mim foi, está sendo agora um divisor de águas, porque, como disse o mestre Wallace Lima, é uma coisa que eu vou carregar comigo. Seja cientista de você mesma. Então, eu vim aqui vazia, de tudo que eu aprendi lá atrás eu deixei e vim inteira para participar desse curso e estou voltando para casa com o pé no chão, consciente e com o aprendizado que está transformando a minha vida. Agora, nesse momento, porque eu até brinquei com as pessoas que estavam comigo. Agora eu não preciso tomar, fazendo uma analogia, eu não preciso tomar mais um remédio para a minha dor de cabeça. Agora eu sei o porquê da minha dor de cabeça e como tratar a origem disso tudo. E essa experiência, esse conhecimento aqui hoje, eu vou levar para sempre comigo. E eu sou muito grata ao mestre Wallace pelo aprendizado, pela oportunidade de estar aqui aprendendo e levando essa bagagem comigo. Muito grata. Obrigado. Obrigado.